Hoje, 13 de novembro, uma terça-feira de 2018, nós estamos na cidade de Juazeirinho, na Paraíba. Está aqui a obra do Governo do Estado, obra executada pela empresa Santa Júlia Incorporação, pertencente à família do prefeito da Prata, Júnior de Noto, e está aqui o caminhão caçamba da Prefeitura da Prata. Nós vamos aqui acompanhar, ele está descarregando aqui agora o material, caçamba da Prefeitura da Prata. Vamos acompanhar aqui. Está aqui. Inclusive, os adesivos, o motorista, funcionário da Prefeitura, funcionário da Prefeitura aqui, descaracterizado, tiraram os adesivos do PAC, e está aqui a placa, QFA-0277. Prefeitura da Prefeitura da Prata. Está aí, minha gente. Você vê, na cidade de Juazeirinho, numa obra, caminhão do PAC, da Prefeitura da Prata. E aí, meu irmão, não! Rebobou! Vereador acompanhando aqui. Olha aí. Está aí, um crime do prefeito da cidade da Prata, um profissionário da Pazinho de Jotinha. Olha lá para agora. Está aqui, botaram o adesivo da empresa, para descaracterizar. Olha o vereador Bobô. Aí. Na cidade de Juazeirinho. Juazeirinho. Está aqui a obra, para o povo da Prata ver como é que o prefeito está tratando os recursos do nosso município. Um caminhão, que era para estar servindo a nossa comunidade, está aqui, trabalhando numa obra, uma escola, do governo do estado, da cidade de Juazeirinho, na Paraíba. Está aqui o flagrante e todo mundo aqui, aqui os funcionários, todo mundo aqui da obra. Está aqui. A filmagem. Um abraço, amigos. Pegamos a placa, pegamos tudo aqui. Aqui a denúncia. Para a população da Prata saber a que ponto chega a irresponsabilidade com a coisa pública do nosso município. Como são desviados os nossos recursos. Está aqui a prova.